Hoje a Apple anunciou o Vision Plot, que é considerado realidade mista e une as realidades aumentada e virtual. Será que isso é o primeiro passo para os óculos de vida espírita? Bom, está muito distante, porque o próprio nome já diz virtual. Você está entrando em contato com uma realidade virtual, não real. O espírito é uma realidade real, não é algo que você vai criar no computador. O problema da detecção e visualização de espírito é uma questão física. Você primeiro precisa desenvolver uma teoria da existência dos espíritos. Depois você tem que provar que os espíritos existem. E terceiro, desenvolver uma tecnologia estudando a natureza do espírito, o tipo de radiação que esse espírito emite, para detectarmos essa radiação que o espírito emite, e aí transformar esse detector em um detector visual. Isso é algo muito sofisticado para a tecnologia atual. Nós não temos nenhuma base teórica, não temos nada, não tem nada pronto. Então isso demora muito. É muito mais fácil a gente receber a tecnologia pronta dos amigos e índios dos ETs do que o homem desenvolver. Vai ser muito difícil. Por exemplo, você quer ver que coisa interessante? Quando o nosso desenvolvimento tecnológico, nós inventamos a fotografia. A fotografia. A fotografia, ela vem de uma descoberta, prestem atenção, natural. Vocês já viram, vocês fecham um quarto, fecham um quarto escuro, faz um furo na parede, e no outro lado da parede vai haver uma projeção de imagem. Natural. Começa a se projetar a cores colorido, o cenário lá de fora. Então a coisa funciona assim. Vamos supor que aqui tem um cenário, uma pessoa em pé, muitas outras coisas, cenário, árvores, tudo. E aqui na frente eu tenho um quarto escuro. Se você fizer um pequeno furinho na parede, a luz vai penetrar por esse furo e geralmente vai fazer, presta atenção, tudo aparecer invertido aqui. A imagem aparece na parede, mas invertida de ponta cabeça. Por uma questão técnica. Então, isso aí era muito comum. Todo mundo brincava. Eu, quando era criança, eu tinha uma fresta na janela que eu via a rua lá fora. Eu via todas as pessoas andando lá fora, prestem atenção, olha que louco, olhando na minha parede. Era só um furinho que tinha na janela. E essa janela dava para a rua, uma corte dava para a rua, então eu via carro, pessoas andando na calçada, tudo aqui na minha parede. E colorido, ainda não é preto e branco, não. É claro que a imagem não é tão... Ela é bem nítida, inclusive. Aí, é claro que com o estúdio ótico, o que a gente faz? A gente coloca lente aqui, olha. Você coloca umas lentes. Essa lente vai dando zoom, vai ajustando o foco e você dá o foco, essa imagem fica perfeita. Ela fica perfeita. E eu posso botar uma lente e inverter essa imagem. Aí eu invento, se a gente vai dar a aparecer de ponta cabeça, ela aparece normal. Aí, o pessoal, né, falava, como que eu posso, então, gravar essa imagem? Será que eu posso colocar aqui um material especial e eu posso impregnar essa imagem instantânea, que é a fotografia? Então, os cientistas, essa era chamada caixa preta. Era até chamada de caixa preta. As primeiras máquinas fotográficas, era assim, eu tinha uma lente, eu tapava ela, colocava um filme especial, sensível, geralmente era a prata, e o dedo de prata, sensível à luz. Então, eu tirava a tampinha, ficava um tempo à disposição, ninguém podia se mexer, senão riscava a foto, e tapava a máquina de novo. E a flecha, não é nada. Aí, eu ia no laboratório, no quarto escuro, e revelava, com emoção, com elemento químico, eu revelava essa fotografia. Entendeu? Antigamente, não tinha negativo, era tudo positivo, já pegava o positivo direto. Entendeu? Depois que eles inventavam o negativo, pequenininho, para depois, no ampliador, você ampliava a foto, no ampliador, você ampliava o tamanho que você quisesse. Mas, no começo, era assim. Então, aonde eu quero chegar com isso daqui, com esta ideia? que uma câmera para vir espíritos, teria que ser... Ou seja, na verdade, a gente demorou, depois, com o passar do tempo, a gente, da fotografia, a gente passou para o cinema. Movimento, imagem em movimento. Eu gravava aquela imagem em movimento. Era só tirar foto. Mas vocês se lembram que é só você... Porque se eu olhava na parede e já via tudo em movimento, a pergunta é, por que eu não consigo gravar aquela coisa que está em movimento? Então, o que os caras falaram? se eu pegasse um filme aqui que eu pudesse trocar o filme rapidinho, eu tinha que trocar o filme rapidinho. Ele ia impregnando e... nas várias fotos. E, ao passar a foto rápida, eu teria uma projeção de movimento, que é o cinema. Só que tinha um problema naquela época. Naquela época era muito engraçado. Que existia um tempo, um tempo de alguns segundos, para impregnar a imagem no produto químico aqui. Então, eles conseguiam, naquela época, uns filmes que conseguiam dar, no mínimo, assim, 10, 12, 13, 14 quadros por segundo. Então, a câmera era assim. Ou seja, o filme aqui era ruim. O produto químico demorava um tempo para ele impregnar. Então, se você passasse o filme muito rápido, borrava a foto e não ia aparecer uma imagem. Então, você tinha que, na verdade, você tinha que fazer uma coisa assim, ó. Tinha que ter um diafragma que fosse abrindo e fechando, abrindo e fechando, na mesma velocidade que o filme ia passando aqui atrás para gravar, para filmar. E o problema era a hora que você vai reproduzir, na máquina, numa filmadora, aquele filme filmado com velocidade baixa, com 14 quadros por segundo, por exemplo, que era o que o filme suportava. Se eu passasse devagar, ou seja, na velocidade que nós andamos, geralmente, que tudo está acontecendo, você ia aparecer os quadros entre uma fotografia e outra. Entre uma fotografia e outra tem um risco. Você pega aquele filme, você lembra? Tem um monte de fotografia. Então, parecia, dava aquele pulso, piscava, dava aquela piscada, porque aquele quadro preto, o risco passava na frente, então ficava horrível. Para eliminar isso, você tinha que só aumentar a velocidade, porque daí os nossos olhos não viam aquela piscada que dava. Porque a luz vai passar, na hora que passa aquela linha preta, ela dá uma... Então, no que você aumentava a velocidade, todo mundo corria, andava mais depressa. Então, o cinema mudo era um cinema mudo, não tinha som, ninguém conseguiu gravar o som. A imagem foi gravada, a velocidade do filme, no começo era tudo muito rápido, para evitar aquele quadro, até os caras inventarem um filme mais rápido, que pôde fotografar 24 quadros por segundo, que era a frequência, 24 hertz. Ou seja, 24 quadros por segundo, aí a nossa visão não pegava aquele. E você via o movimento perfeito, na mesma velocidade que a natureza acontece. mas o som não. Ninguém conseguia gravar o som. O cinema era mudo, tem alguém tocando piano lá no cinema e tem aquela coisa passando, que é chato do caralho. Entendeu? Então, para vocês entenderem que existe uma dificuldade de fotografar o espírito. E depois nós temos que gravar o som que esse espírito está falando. E se o som é uma tecnologia totalmente complexa, que vem por um sinal, tal, como é que eu vou converter isso num áudio aqui para a gente todo mundo escutar? Eu tenho que fazer duas coisas, porque não é vibração sonora. O espírito não está fazendo vibração no ar para falar, para conversar. é uma outra forma de o espírito dialogar e conversar. Então, da mesma forma, a radiação que o espírito está emitindo, para eu gravar uma imagem do espírito e depois gravar o espírito em movimento. então isso aqui tem que ser inventado. E tem que ser inventado ao gravador, que é outra tecnologia, como o cinema. O cinema foi uma tecnologia. Gravar o som para acoplar o cinema é outra tecnologia. Quem que inventou o primeiro gravador de som? Vamos ver se vocês sabem que é tão genial, tão genial, quanto as descobertas de Tesla. O cara que criou era um gênio também. E eles brigavam, o Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada. Ele que fez o primeiro gravador de som. Eles gravavam num fio, uma ideia depois que eles inventaram o suco, com a agulha, o gramofone, que foi uma invenção para você gravar música. Uma coisa legal para caramba. Mas foi o Thomas Alva Edison. O Thomas Alva Edison era muito inteligente. Ele teve muitas patentes, muitas descobertas legais lá atrás. E precisamos ter um gênio aqui agora, que se interesse por espírito. cria teorias matemáticas e físicas para entender a física dos espíritos. Aí, então, mas se vai ver, tivemos que ter a física da luz, a ótica, lente, tudo isso para poder gravar uma imagem com perfeição e reproduzir ela depois. Deus, né? Obrigado.